Se você tem menos de mil inscritos ou sente que o seu canal está estagnado, não está conseguindo crescer aqui dentro do YouTube, eu tenho certeza que essas estratégias que eu vou passar no vídeo de hoje vão fazer o seu canal mudar de patamar e vão fazer você crescer muito aqui dentro. Fica comigo até o final do vídeo, assiste cada passo e o principal, aplica o que eu vou passar, porque o seu canal vai crescer. Fala aí, Imparável! Tudo numa boa, John Wayne chegando para mais um vídeo aqui no nosso canal. E a grande verdade é que o pequeno produtor de conteúdo aqui dentro do YouTube acaba saindo em grande desvantagem. Afinal de contas, no começo, ele não sabe que tipo de conteúdo produzir, ele não sabe se as pessoas vão gostar do que ele está fazendo, ele não sabe como atrair inscritos, como ganhar inscritos, como ganhar visualizações. Ele cria o canal naquela ilusão de que qualquer coisa que ele fizer vai crescer e logo em seguida ele acaba se deparando com a realidade da coisa. Não é qualquer tipo de conteúdo que faz o seu canal crescer aqui dentro. Não é você postar o seu dia a dia, principalmente quando você ainda não é famoso. Então no vídeo de hoje eu quero te dar boas novas, te trazer boas notícias. Ao invés de você se atrapalhar todo aí no começo da sua jornada, se você seguir essas estratégias simples que eu vou passar nesse vídeo, eu tenho certeza que o seu canal vai começar a pegar atração, eu tenho certeza que você vai começar a crescer aqui dentro da plataforma. As pessoas vão começar a vir até você ao invés de você ter que ir até elas. Então pode ignorar essa vozinha que está aí na sua cabeça dizendo que não vai dar certo, que o seu canal não vai crescer, que você não vai conseguir os mil inscritos, que você não vai conseguir continuar crescendo o seu canal. Ignora tudo isso, porque se você aplicar o que eu vou te passar no vídeo de hoje, seu canal vai voltar a pegar atração. Isso eu garanto pra você. E antes de eu te passar esses quatro tipos de vídeos que você precisa começar a produzir pro seu canal, você que já é inscrito aqui sabe, né? Desce até aí embaixo, clica no botãozinho de curtir pra que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. E você que ainda não se inscreveu, desce até aí embaixo, clica no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todo vídeo novo que eu posto por aqui, porque aqui eu te mostro tudo o que você precisa saber pra criar, crescer e monetizar um canal aqui no YouTube. E eu mostro como que você monetiza ele mesmo sem ter nenhum inscrito. Então, cara, desce até aí embaixo, clica no botãozinho de inscrever-se e agora vamos lá pro nosso conteúdo de hoje. Pra começar o nosso conteúdo de hoje, vamos começar com a maneira mais simples possível. Pensa aí, do que se trata o seu canal? Qual é o tema que você mais gosta de falar no seu canal? Vamos supor que você tenha um canal no nicho pet e você vai falar sobre uma determinada raça. Vamos imaginar que seja pitbull. Você gosta do cachorro pitbull, você vai colocar lá o pitbull, vai dar um espaço. E você vai colocar duas letrinhas mágicas. E aí não importa o nicho que você tá criando o seu conteúdo, você vai colocar VS. E o próprio YouTube já te sugere uma lista de possíveis conteúdos pra você criar pro seu canal. Pitbull vs Pastor Alemão, Pitbull vs Lobo. John, mas isso funciona pra todos os nichos? Quer ver como funciona? Vamos apagar aqui e vamos fazer uma nova pesquisa. Você pode ver que eu tô até em guia anônima, né? iPhone vs, e olha lá, vs Xiaomi, Samsung, Android. John, mas eu tô no nicho de música. Meu nicho é um nicho sertanejo, não tem nada a ver. Quer ver como tem? Zé de Camargo vs. E aí você tem Mariah Carey, Fred Mercury, Brian Adams, Eduardo Costa. Qualquer nicho isso funciona. Você pode pegar Playstation vs Xbox, Netflix vs Disney. Não importa, não importa qual é o seu nicho. Se você quer aparecer ou ter a possibilidade de aparecer pra dois termos diferentes de pesquisa da sua audiência, você precisa criar conteúdos do tipo VS. Quando você coloca ali Pitbull vs Pastor Alemão, você vai tá colocando duas palavras-chave que a sua audiência, no nicho pet, tá pesquisando todos os dias aqui no YouTube. E significa que você teria o potencial de dobrar a quantidade de visualizações do seu vídeo de forma muito rápida. As pessoas pesquisam esse tipo de conteúdo aqui no YouTube o tempo inteiro. Principalmente na hora de tomar uma decisão de compra, né? De repente você mesmo já fez essa pesquisa aí, vai comprar um computador e aí você não sabe se compra notebook ou se compra um PC de mesa, você vai lá e faz a pesquisa notebook vs PC. Isso vale pra todos os tipos de nichos e vale também pra você que é afiliado, você que trabalha com programa de afiliados, você pode colocar aí o versus, curso X versus o curso Y, qual o melhor. E uma dica é que você não precisa necessariamente ficar de um lado, você não precisa tomar uma posição no seu vídeo. Você faz uma lista de todos os prós e contras de cada um deles e apresenta no seu vídeo. A tomada de decisão acaba ficando por conta da pessoa que tá assistindo. Uma coisa certa é que esse tipo de conteúdo é o conteúdo que gera muito engajamento, principalmente se for tema polêmico, né? Quando você coloca lá Netflix vs Disney Plus, por exemplo, gera polêmica, né? Os fanboys da Netflix vão vir comentar que a Netflix é melhor e os fanboys da Disney vão vir comentar que a Disney é melhor e assim você acaba conseguindo aí atrair um grande engajamento pro seu canal e acaba impulsionando o seu canal, porque o engajamento é um dos fatores que o algoritmo leva em consideração quando um vídeo é postado aqui dentro do YouTube. Se o seu vídeo tá tendo engajamento, significa que a audiência tá curtindo o seu conteúdo e começa a alavancar o seu canal. E eu não sei se você já reparou ou não, mas todo o conteúdo de versus é sempre seguido de algo impactante. Você não vai encontrar lá só Netflix vs Disney Plus. Você vai ter qual o melhor, qual você deve escolher. Não assine antes de assistir. São sempre palavras ou frases de impacto que tem logo depois do seu versus. Isso faz também com que desperte curiosidade nas pessoas que estão vendo o seu título e elas acabam clicando por isso. E quando você for fazer um conteúdo desses de versus, cara, dá uma reparada nas thumbs. Você pode ver que as thumbs sempre colocam ali uma ao lado da outra, uma marca ao lado da outra ou um produto ao lado do outro com aquele versus e aí de repente pontos de interrogação. Dá uma olhada pra você ver nas thumbs e aí nem precisa ser dentro do seu nicho específico. Você pode pegar base de outros nichos e trazer pra dentro do seu universo. A forma mais fácil de você identificar se existe demanda pro seu tipo de conteúdo, pro conteúdo que você quer produzir como versus, você vai entrar dentro do YouTube, vai colocar o termo-chave do seu canal, por exemplo, aqui no meu caso seria inscritos e vou colocar versus. E aí eu tenho inscritos versus haters, inscritos versus haters meme, inscritos versus muçulmano. No meu caso aqui acaba não pegando muito, né? Nesse caso de inscritos não pegou. O que eu posso fazer um versus que ficaria legal? YouTube, que é o meu tema principal, versus e ali a gente tem Twitch, TikTok, Netflix, YouTube versus YouTube, YouTube versus Animation versus Instagram. Ou seja, eu posso confrontar duas redes sociais que a galera tá usando muito. Eu posso pegar o YouTube versus Instagram e dizer qual é o melhor ou qual você consegue se posicionar mais fácil. Isso fica a dica até pra mim aqui, criar um próximo conteúdo aqui pro canal. Fazendo esse confronto entre as duas plataformas, eu tenho certeza que isso vai atrair bastante visitas. Inclusive, se você gostaria de ver esse vídeo, comenta aí, só pra mim ter certeza que é um conteúdo que instiga o clique, que instiga a visualização. Se você é a pessoa que assistiria esse vídeo YouTube versus Instagram, comenta aí. Um outro tipo de estratégia que você deve aplicar quando tá em busca dos seus primeiros mil inscritos ou então de crescer o seu canal, e você provavelmente vai se identificar com essa, são as listas. O conteúdo em formato de listas. A grande verdade é que as pessoas aqui dentro do YouTube amam as listas. É um tipo de conteúdo que vinga muito bem, que funciona muito bem em qualquer tipo de nicho. E o detalhe é que esse tipo de conteúdo ajuda muito ao criador, porque ele retém a atenção das pessoas. Quando você se encontra lá com as top 10 estratégias pra crescer um canal no YouTube, você quer saber as 10. Você quer saber qual é a décima estratégia, a nona estratégia, e essa é exatamente a ordem que você deve entregar o seu conteúdo. Sempre do menor relevância pro maior relevância. Porque assim você consegue segurar a sua audiência por mais tempo dentro do seu vídeo. Lembra que a taxa de retenção é algo muito importante pro YouTube. E se você não sabe o que é a taxa de retenção, vou deixar um vídeo aqui nos cards pra você assistir. Depois esse aqui não sai agora, pra você entender como é que funciona a taxa de retenção e como que você faz pra aumentar o tempo que as pessoas visualizam nos seus vídeos. Depois que acabar esse aqui, você vai lá e assiste os cards. E não te preocupem em sair agora, porque eu vou deixar também o link na descrição. E na tela final desse conteúdo vai aparecer esse vídeo pra você. Então fica bem tranquilo e continua assistindo aqui comigo. Quando você produz um top 10 de 10 minutos, por exemplo, a sua audiência já sabe que a cada minuto ela tem uma informação nova, uma informação diferente. Isso vai fazendo com que a pessoa vá cada vez mais se envolvendo com o seu conteúdo e permanecendo por ali. E as listas é um outro formato que se encaixa em todo tipo de nicho. Não importa qual o seu nicho de mercado, você consegue fazer as listas do seu canal. Você consegue fazer um top 10. Por exemplo, eu criei aqui há poucos dias o top 10 youtubers que mais ganharam dinheiro em 2020. É um conteúdo de lista que eu vou deixar também aqui nos cards pra você dar uma assistida depois. Mas é um conteúdo onde mostra uma curiosidade dentro do meu nicho. As pessoas que estão criando o canal querem saber quantos youtubers ganham. Então você pode pegar e fazer pesquisas aí. Ver quais são os termos mais buscados do seu canal. E você pode sim fazer listas com eles. Por exemplo, top 10 filmes pra assistir na Netflix. Top 10 lançamentos de 2021. As 10 rachas... Rachas. As 10 raças de cachorros mais fiéis. Os 10 erros que todo youtuber comete. Enfim, cara. A quantidade de listas é infinita. Você não precisa sempre criar top, né? Mas a palavra top na frente, esse adjetivo... É adjetivo? Top? Acho que é. Essa palavra top na frente acaba impactando um pouco mais. A pessoa logo pensa... Nossa, aqui o conteúdo é muito bom. É top. E sinceramente, as listas são o tipo de conteúdo mais fácil de criar aqui. É muito simples. Você pode ver que até o próprio YouTube já tá me recomendando uma lista aqui no começo. Tô na aba anônima. Olha lá. Oito coisas que chocaram uma gringa no Brasil. Mas você vai escolher o tópico. Vamos lá. Vamos pegar cães. A gente tá falando muito de cachorro, né? Mas vamos lá. Pegar cães. E eu só dei o enter e você pode ver que o primeiro mais listado já é uma lista. Olha lá. 10 cães mais poderosos do mundo. Animais engraçados. Cães e gatos. Ó. Outra lista. 5 melhores cães de guerra. 10 raças de cães gigantes. 7 cães mais bonitos do mundo. As pessoas amam listas, cara. E você precisa criar esse tipo de conteúdo. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado na hora de criar suas listas é não entregar tudo na sua thumb. Quando você for criar um conteúdo em lista, coloca na sua thumb o ponto mais impactante do seu vídeo. Aquilo que você realmente quer que a pessoa assista. Colocando ali, fica mais fácil de você atrair o clique e a informação não tá completa. A pessoa vai querer saber logo quais são os outros itens da sua lista. Então, fica a dica aí pra sua thumb também. E você pode estar aí muito bem pensando... Cara, mas é muito chato de fazer esse tipo de conteúdo. Eu quero produzir o meu conteúdo do meu jeito. Porque assim eu quero ter a minha liberdade dentro do meu canal. Cara, eu concordo com você. Você tem que ter a sua liberdade. Mas você concorda comigo que você não é famoso? Você concorda comigo que eu também não sou famoso? É isso aí que você concorda, né? É mais fácil concordar que a outra pessoa não é. Mas tudo bem. Você concorda com isso? Como que eu vou fazer pra chamar a tua atenção? Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, o meu dia a dia, a minha rotina. Cara, pouca gente vai assistir porque pouca gente me conhece. Agora, quando eu trago um conteúdo desse tipo, como conseguir mil inscritos. Quatro tipos de conteúdo pra conseguir mil inscritos. O que que eu tô fazendo? Eu tô resolvendo um problema que não é um problema meu. Eu já bati os meus mil. É um problema que é seu. É um problema da minha audiência. É um problema dos meus futuros inscritos. Você que tá aí me assistindo e ainda não se inscreveu. Você é um futuro inscrito aqui do canal. E por que que você é um futuro inscrito? Porque eu tô resolvendo o seu problema. Eu tô ajudando você a resolver um problema. Então quando você passa a ajudar a sua audiência a resolver os problemas delas. Que é o tipo de conteúdo que eu tô dizendo pra você fazer aqui. Só tô te dando os formatos certos pra você entregar eles. Você passa a ganhar notoriedade com essa pessoa. E aí, aos poucos, ela começa a gostar de você. Ela começa a querer saber mais da sua vida. Ela começa a querer te acompanhar mais de perto. E você começa, aos pouquinhos, a ficar famoso dentro do seu nicho. As pessoas passam a te conhecer e começam a vir assistir os seus vídeos. Mesmo que você poste um outro tipo que não seja aquele próprio de ajudar a vida delas. Mas você vai tá com a sua galera já. E esse conteúdo aqui que eu tô gravando pra você nada mais é do que o segundo formato que eu acabei de te passar. Que é o formato de listas. Então, eu tô fazendo aquilo que eu digo pra você fazer. E você pode ver os meus números aí que o meu canal tá crescendo a cada dia. A gente vem crescendo, ganhando força a cada dia. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho lento, mas que vale muito a pena você fazer. E como que as pessoas vão encontrar você? Vão encontrar o seu conteúdo? Você entregando o conteúdo mais óbvio possível do mundo. Mas o que mais faz canais crescer aqui dentro do YouTube. O conteúdo do tipo How to Do. Ou Como Fazer. E essa é a razão mais óbvia por eu ter criado esse conteúdo aqui pra você. Como conseguir mil inscritos. Como atingir as quatro mil horas. Como criar seu canal backstage. São todos os conteúdos que eu criei aqui. Porque você tá buscando esse tipo de conteúdo. E como eu não sou famoso. Eu preciso entregar pra você exatamente aquilo que você busca. E como são conteúdos atemporais. São conteúdos que mudam todo ano. Eu consigo reciclar esse tipo de conteúdo quase que todo dia. Sempre aparece uma dica nova. Sempre aparece um formato novo de vídeo. Algo que eu posso trazer aqui pra agregar valor pra você. Então fica fácil também pra mim produzir esse tipo de conteúdo. Ao mesmo tempo que o meu conteúdo se torna relevante pra você. Porque ele entrega realmente valor. Agora um pulo do gato pra você criar o tipo de conteúdo How To Do. Tipo de conteúdo Como Fazer. Que vai bombar o seu canal. Encontre algo novo na sua comunidade. Alguma coisa que ninguém tenha criado conteúdo. Ou que muito pouca gente esteja falando. Por exemplo, se você é um criador de conteúdo aqui no nicho de marketing digital. Tem poucas pessoas falando sobre o Clubhouse. Só alguns dos grandes falaram. Mas canais pequenos não falaram. Quando você pega um tema que tá muito em voga no seu nicho. E você começa a fazer conteúdos ensinando a sua audiência. Sobre aquilo, tem muitas chances de canais pequenos pegar muitas visualizações. Tem muitas chances de canais pequenos crescerem muito com base nisso. Você ensina as pessoas sobre algo que é novo na sua comunidade. E isso te torna relevante pra aquelas pessoas. E você acaba crescendo o seu canal. E uma outra embalagem. Outro formato que é muito famoso aqui dentro da internet. Que você pode utilizar em praticamente todos os nichos. É o React. Você reagir a coisas, assuntos, a temas. Que a internet está bombando no seu nicho de mercado. Obviamente, você não vai sair reagindo a qualquer coisa. Mas você pode pegar alguma coisa que aqueceu muito a internet naquele período. E reagir a isso. Uma nova ferramenta. Uma nova tendência. Alguém que explodiu muito rápido. Alguém que estourou muito rápido dentro do seu nicho. Alguma treta que esteja acontecendo dentro do seu nicho de mercado. Também é possível você fazer React. Você reagir a isso. Você se posicionar com relação a isso. E isso tende a trazer muita gente. E tende a gerar muita discussão nos comentários. Ou seja, engajamento. A gente busca aqui engajamento também. Então, você consegue atrair pessoas. As pessoas vão engajar nos comentários. Vão discutir. Vão debater. E isso acaba fazendo com que o algoritmo mostre ainda para mais e mais pessoas. Vou te mostrar rapidinho ali um tema que está muito quente dentro do nicho de marketing digital. E que acaba fazendo com que canais com 300 inscritos, com 400 inscritos, tenham muitas visualizações. Olha só. Eu separei aqui um React que os caras estão fazendo. Agora está pegando muito porque ele deu uma paulada no pessoal das opções binárias. Mas o Ryan Santos é um cara que vive incomodando muita gente. Ele não é elefante, mas passa incomodando muita gente. E tem muita gente reagindo a ele aqui dentro do YouTube. Você pode ver que o Diego Bruno fez uma reação ao Ryan Santos. Por conta do que ele falou das opções binárias e do day trade. Não sei o que. Esse vídeo aqui acabou pegando 9.4 mil views. Aqui, esse vídeo aqui que eu queria mostrar para você. O canal tem 938 inscritos. E olha a quantidade de visualizações que pegou esse vídeo. 129 mil views em um vídeo de um canal com 938 inscritos. Aqui a gente tem também um canal pequeno com 2.3 mil inscritos. Pegando 3.8 mil visualizações. Justamente por estar reagindo a um vídeo do Ryan. Nesse caso aqui ele está reagindo ao Ryan falando que dropshipping não dá dinheiro. Esse aqui está falando, está desmascarando o Ryan. Já vai mais no campo da treta. Esse aqui já é um cara reagindo a treta que está rolando. Aí já é mais tretoso. É um conteúdo mais polêmico de você fazer. Aqui tem outro, um canal com 334 assinantes. E o vídeo pegou 26 mil visualizações. Ryan Santos diz que Kaiser passa para trás as pessoas. Ali na verdade é mais mostrando que ele não está reagindo. Ele não fez um react. Outra coisa que você pode fazer é aquele versus. Por exemplo, você pega aqui dois caras que estão brigando. Que é o Ryan Santos. E você coloca versus. Se você colocar o Ryan já comprou briga com todo mundo. Olha lá, versus Kaiser, versus Thiago Fonseca, versus Tales Gomes, Felipe Neto. Cara, ele já brigou com meio mundo. Mas vamos pegar, por exemplo, o Pablo Marçal aqui. Ryan Santos versus Pablo Marçal. E aí você tem vários vídeos posicionados. Tem o vídeo do Luiz Guilherme aqui com 3,14 mil inscritos. 3.140. Ele pegou 29 mil visualizações no vídeo. Tem esse aqui de novo do Cortes. 1.2 mil. 16 mil. O canal com 298 inscritos. Olha a possibilidade disso, cara. Olha o quão longe você pode chegar com esse tipo de material. Com esse tipo de conteúdo. Trazendo, produzindo esse tipo de conteúdo. Porque a galera tá procurando, você que tá começando o canal agora, tem que ser a pessoa que entrega os conteúdos que a sua audiência busca dentro do YouTube. Você precisa saber o que eles estão pesquisando. E agora eu tirei 4 formatos pra você entregar isso. Seja fazendo no formato versus um versus o outro. Seja fazendo em listas. Ou utilizando o mais comum, que é o How to Do. O Como Fazer. Ou então fazendo o React. Você tem 4 formatos pra criar os seus conteúdos. E agora eu quero saber qual deles você vai utilizar mais aí no seu canal. Comenta aqui pra mim, já deixa um like nesse vídeo. E também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativando o sininho das notificações pra ficar por dentro de todo vídeo novo. E agora aqui deste lado está aparecendo a nossa playlist. A nossa maravilhosa playlist com todos os vídeos pra você aprender a criar, crescer e monetizar no canal aqui dentro do YouTube. E desse lado tá aparecendo o vídeo que eu prometi pra você sobre a taxa de retenção. Então escolhe um dos dois, clica aí e vai lá assistir a todos os vídeos e fazer um Imparável Flix aqui. Dá uma maratonada no conteúdo pra você crescer o seu canal. Grande beijo no coração. Tamo junto. Bora pra cima. Seja Imparável e é nóis. Você tá aí ainda? Sério? Clica aí, cara. Vai escolher um vídeo. Vai assistir. Tamo junto.